e salve família firmeza mais um vídeo zão vocês estão de boa mano começa uma utilização aqui no motorvog brasil família e o assunto hoje vai ser sobre a taig 800 quem não sabe eu comprei essa taig 800 eu não tenho umas duas a três semanas família eu não venho gravando um vídeo com ela aqui mano você tá gostando muito do vídeo da taig velho e eu pensei o seguinte eu não quero trocar a taig em uma mt07 mano a mt07 chave para quem não assistiu eu peguei a mt07 fiquei um dia com ela postei o vídeo no canal você gostou pra caramba da mt07 eu pensei mano de trocar a taig 800 na mt07 mano a mt07 é top e nunca tive um mt mas nunca tive um mt07 a moto é louco para que você ver como é que tá o tag vamos parar aqui vamos parar aqui ó mano falar para você que você for novo no canal mano se inscreva aí beleza e ative o sininho se a gente tá perdendo os próximos vídeos você tá no canal mais diferenciado do youtube e da game caiu dando o dedo no like vamos botar a meta aqui de 300 likes nesse vídeo família ó tira a traseira da taig família atenção o taig são sem traseira ó essa taig aqui família tá mostra demais hein você tá doido mas a taig aqui tá linda demais hein essa tá top então vocês comenta aí você quer que eu troca da taig na mt07 quem quiser quem troca taig comenta hashtag compra mt07 quem quiser que a taig fica comenta não vende beleza fica com a taig mano o taig é top mas sempre tá pegando foguetão novo aí mano é bom né sempre tá evoluindo na moto só o cano ó o tamanho de campeões dessa moto e se liga só família só cortando e giro monta em a mt mano é chave também tem uma 09 muito como eu estou comprando a gente era nova mas pode tá vendo isso aí né mt07 mas é bom que o parceiro marca né e a taig zona ficar comenta já com gente conhecida quem não tiver ela com a taig né vamos para ser o marco pega a taig grava um vídeo zão mostra mostra em ó o ronco da página quebrada família destruindo tudo de taig 800 na quebrada você tá doido taig zão vermelho essa moto é monstro demais então ele não tem monte essa moto é monstro mulher mas nós comenta 07 e aí você só causar um chave mt07 tá top em você tá doido amanhã vou passar o marco pegamento 07 para vocês verem né que agora tá de noite para ser o marco até fechou a oficina dele mt07 tá louca demais família você tá doido cantinho de lambada que ligado né então eu vou colar em casa e já já volto para vocês graça um outro dia eu vou lá no parceiro marco né vamos lá deixar cb1000 só o cano estou pensando em trocar a cor da cb1000 em comenta uma colchagem para cb1000 vou lá mano chegar lá vou pegar mt07 do parceiro marco vou dar um rolê com ela para vocês dar atenção como ela tá mano mt é linda mano mt tá top demais cê tá doido aqui cb1000 zona aqui ó aquele modelo em e aí o cb1000 com os capizão original né tá bom só o cara doidão s10 ao doidão aí ó vai maluco cb1000 onde foi a cb1000 enrola com o carro da cb1000 em enrola o carro da bebê mil em você tá doido 125 ele na rua vinha aqui ó que eu ensino parceiro marco aqui ó vamos chegar vamos chegar causando o parceiro marco fazer aquele 01 chave ó você tá doido vamos tumultuar enfim vamos tumultuar em 01 chave em enrola o carro da cb1000 família enrola o carro vem naquele modelo em ó que matadona chave na verdade ó eita você tá doido cb1000 da chave demais hein chega aqui no parceiro marco não vou deixar a moto cb1000 só o cano velho vamos filmar aqui o processo de deixamento da moto só o cano né vamos filmar para vocês aqui ó coloca uma moto na bancada agora vamos trocar as famílias ele viu e você tá doido isso lembra só o cano na família e hoje vou tirar a placa dela todo o dia hoje mesmo o rolê ó cb1000 sem placa com a atenção e não tem só minha cb1000 sem a placa essa cb1000 ficou louco em ficou de maluqueira cb1000 você tá doido aqui que traseira mas ele não tem a placa é top demais na atenção a traseira na vez colocou esse capizão só o cano de volta a cb1000 tá chave em quando o lezinho com ela vocês verem ó senti o drama da cb1000 o chão família tá com chão muito louco em senta só o drama da cb1000 só o cano novinha novinha é só uma corte de tiro para novinha rola o cabo bota aquele grauzão chave de rua e acabou a pista acabou a pista aqui e chama que chama em chama que chama no glosão você bebeu chave eu tô rolo e pegar a mt07 do parceiro marco quando tiver com a mt vou gravar para você ver a mt07 é chave demais mano a mt07 é a moto top hein família na atenção nessa moto essa moto tá chave demais mano me apostando aí pela mt você tá doido que é um mt 090907 mano essa moto tá topa atenção maior a placa nessa moto aqui nessa moto opa opa o cara lá na moto aí é que vem aqui coisa tá maluco irmão porra vindo a moto não é a responsável da venda moto não caramba o x vai funcionando a moto velho não cara pega uma chave fica não quebra o vídeo miserável desse o cara louco velho dá atenção mano que um outro linda né você tá doido mano então com muito mais a gente tá doido que eu devo trocar a tag na mt07 mano vou trocar de todo jeito eu falar para vocês a moto tá linda demais em roda dourada mano a moto vermelha você tá doido parceiro marco falou que me dá os crédito tudo original aberto original original posso pegar essa moto não quero saber não quero com essa placa assim a plaquinha mil graus vamos fazer uma prova causando aqui com essa moto velho ó tá com xenon ele tirou que trouxe na efeito o centro nessa moto tá chave demais essa moto tá chave e rola o carro o painel dela não é bom que é bem grande né o corte de giro corte de giro monstro tem um cortão de giro bem grosso né não cortar giro a moto 3 cilindros né não tem aquele roncão de quatro cilindros né mas é top a moto é top demais em alto grau para o grau olha a linha chave de lado você tá doido que gravar um chave então família não queria comentar isso eu devo vender o vídeo é torneio de comentar só devo trocar ela a tag na mt07 mano mt07 é top hein e não fazer arrancadão aqui o inscrito falou mano que é só cortar giro aqui no jogo e soltar e acelerado da moça arrancada muito de fogo esse é isso mesmo nunca percebi isso não foi você corta giro cortando giro e acelera aí você só você pode cortar giro continua acelerado ó realmente a moto anda mais uma arrancada um chave você tá toda moto voa velho boa dica em mano boa dica seria uma torna do brasil moleque é manja também você cortar giro família fica cortando giro acelerando você para você para de cortar giro e e explicar direito para você aqui mano arrancadão você começa a cortar giro e acelera aí você fica acelerando e para de cortar giro com ela atenção isso foi um inscrito que me passou tá família não sabia dessa mãe aqui no motor jogo brasil não atenção a moto não anda não é moto voa em você tá doido mt07 mano é rápida demais você é louco mano que mt chave é o grauzão velocidade da luz família 140 no grau você tá doido mano nossa refriaram refriaram a moto estava no rosinha aqui na brn com a moto velho pense na moto forte família falar para vocês em mt07 é top tem a 0909 mais potente ainda família mas eu gostei a 07 07 é chave enrola o cabo enrola o cabo seu louco e elas vamos isso que o pai da federal e nossa da federal mano o que o filho passei a 140 vezes o policial vim na bota 159 família a moto não anda não mano a moto voa só a moto voa velho você tá doido que moto é essa velho mt07 velho nossa mano a polícia a polícia tá na bota família a polícia na bota família é fuga família você tá doido a polícia vindo na bota família o médio filho velho e entra aqui entra aqui entra aqui entra aqui vai vai acelera 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 a nossa família eu peguei a moto do cara mandei fuga sem querer velho e na bota foi isso na bota na bota na bota em só se que a placa tá pra cima só se que a placa tá pra cima e ó viatura na bota família nossa mano testando a moto na fuga para ser o marco me mata para ser o marco me mata a moto hein e a polícia federal ainda em polícia federal mano você tá doido o família não tinha de nada mano que fuga foi aquela velho a camisa carregou mesmo na hora da fuga mano só eu consegui dar a fuga né com o rip da favela correr que o parceiro marco em toquei a moto aqui você marca retorou comigo mano você vai guardar a moto aqui ó nesse cantinho aqui ó aqui é uma casinha aqui dela tem essa porta ele vai guardar a moto lá para dentro esse cara de polícia na rua aqui mano essa fuga foi monja tomando comenta aí que vocês que eu pego a mt07 mano a mt07 tá aprovada comenta aí consegui despistar o policial na fuga a motinha aí só que eu não consigo pegar para lá qualquer placa tá se levantaram de vez que a rapidez de nada tem pegado a placa em eu passei do marco se complicada então mano deixa o dedo no like aí se você for novo no canal se inscreve já tem o sininho mano você tá perdendo os próximos vídeos vão pesado todo dia para você dividir o meio-dia e vídeo sete horas da noite a família falou valeu fui valeu seu louco